Ontem choveu bastante, nos últimos dias tem chovido, a população tem reclamado bastante da falta de asfalto, da falta de infraestrutura nos bairros. A gente sabe que tem bairros que tem infraestrutura completa, esgoto, drenagem e o asfalto, então não tem problema. Mas aqueles bairros que não dispõem desta infraestrutura, os moradores têm sofrido. O que vê nesta região do Jardim das Violetas, Vila Verde, Chacra Imperial, Eldorado, os moradores têm cobrado infraestrutura. Ontem, inclusive, uma senhora caiu na enxurrada ali no Jardim Eldorado, a rua estava totalmente alagada, parecendo um rio. Essa senhora caiu de bicicleta no local. Nós vamos ao vivo lá para o bairro, então, onde está o Albert Silva, que tem mais informações para a gente. Albert, é com você. Oi, Ana, bom dia para você, bom dia para toda a nossa audiência. Nós estamos aqui na divisa entre o Vila Verde e o Jardim Eldorado, mais precisamente aqui no CRAS, Ana Maria Moreira, aqui em Traslagoas. Olha só a situação dessa rua, que está bem na divisa entre os dois bairros. Nós estamos aqui onde a enxurrada passa, viu? Segundo o morador aqui, a água aqui, quando chove aqui, chega a bater aqui no joelho, aqui pertinho da coxa, Ana. Então, a situação aqui é bem complicada, é bem preocupante e os moradores clamam por soluções aqui nessa região, porque o pessoal sofre bastante. Olha só, a gente está no meio aqui onde a enxurrada vai. Olha só, e foi provavelmente aqui onde essa moradora acabou caindo ontem, né? E foi arrastada aí pela enxurrada. Graças a Deus, o marido estava perto, conseguiu aí ajudar ela, que estava de bicicleta nessa enxurrada aí. Ô, Ana, eu vou conversar com um dos moradores aqui, ó. É até um pouquinho meio difícil da gente sair aqui, porque a situação não está nada das melhores. Eu vou conversar aqui com o seu Edson, né? E o seu Edson vem contando para a gente que vem sofrendo com essa situação já há um bom tempo, né, seu Edson? Bom dia. Quando chove aqui, a situação não é das melhores, né? Bom dia. Bom dia. Quando chove aqui, a enxurrada aqui são muito alta, ela atinge até as calçadas, é perigoso arrastar o pessoal mesmo. Crava valeta aqui, já teve opção aqui, que jogar cem caminhão de terra aqui para tapar os buracos aqui. Que agora, no momento, está pouco, mas se dá mais outra chuva hoje, forte como a de ontem, abre valeta aproximadamente até dois metros de fundura. Aí fica sem transição, carro não passa e aqui é uma via que passa muito ônibus, carro e ela tem um acesso muito grande à ponte coletiva, que os ônibus passam de madrugada, à tarde. Então, nós ficamos sem acesso. Tem vezes que a gente não pode nem sair de casa, por conta que não tem condição de tirar os carros para fora. O seu Edson, e quando chove muito, a água chega a entrar dentro aqui da sua residência? Sim, ela chega a entrar. Tem quatro residências que ela está descendo, ela chega no Crás, Ana Maria Braga, tem uma residência que ela vai e vem com a rua entrando para dentro da casa. São três casas atingidas por essa água aqui, descendo aqui. Obrigado, seu Edson. A gente conversou com o seu Edson, que é um dos moradores aqui, Ana Cristina. E você que está acompanhando aqui o nosso RCN Notícias, olha, a situação não é das melhores, não. Eu vou mostrar agora para você que está assistindo aqui a TVC Canal 13.1, olha só como é que é a situação quando a água desce aqui, ó. Eu vou até entrar aqui dentro do buraco aqui, ó. A gente tem um pouquinho mais de dificuldade, mas olha só, ó. Olha da onde que a água vem, ó. Essa água vem com toda a força, vai entrando aí nas residências, né. E o pessoal, essa população aqui, cobra muito, clama muito por soluções, para que amenize a situação, né. Porque o pessoal vem sofrendo muito quando a chuva chega e quando chega, infelizmente, aqui em Trasvagoas, chega para castigar a Ana Cristina. Essa é a situação aqui na divisa entre os dois bairros, do Vila Verde e também do Jardim Eldorado, mais precisamente aqui, próximo ao CRAS, Ana Maria Moreira, aqui em Trasvagoas. Eu volto com você, Ana. Tchau. Tchau.